Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Solt Fishing Brasil. Meu nome é Felipe, se você ainda não conhece, essas aqui são as minhas redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, também pode mandar um comentário aqui embaixo do vídeo que eu tô sempre respondendo a todo mundo. Já tava com saudade de fazer um videozinho aqui no meu pequeno escritóriozinho de pesca e hoje temos aqui a Tralha Box do mês de março pra mostrar pra vocês, galera. Tem uns produtinhos legais aqui, já dei uma olhadinha e vou mostrar pra vocês aqui no unboxing. Pra quem não sabe, galera, a Tralha Box é um clube de assinatura onde você vai lá no site www.tralhabox.com, escolhe o seu plano, no meu caso é o ProLures, profissional, e aí você vai receber na sua casa todos os meses essa caixa aqui com todos os itens que a gente escolhe pra vocês, tá bom? No caso eu digo a gente porque eu normalmente participo junto com o Matheus, que é o proprietário, pra decisão às vezes de alguns produtos que vem aqui dentro. Então eu acho bem bacana, porque eu já conheço o que vocês gostam, então isso ajuda muito. Vamos lá, eu vou fazer um unboxing aqui, eu já dei uma olhadinha, já sei alguma coisa que vem. Eu vou baixar a câmera aqui, que fica melhor pra vocês visualizarem, tá bom? Vamos lá? Tá aí a Tralha Box, vamos lá, vamos abrir, fazer o unboxing dela. Essa é a forma que vocês vão receber. Claro que eu já abri aqui, mas ela vem fechadinha. Aqui a gente já tem de cara o card, né, com a arte do mês. E aí, ó, marucego. Esse é o antigo marucego, né, quando os primatas utilizavam. E aí, ó, tem os itens que vêm na caixa deste mês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro item aqui, galera, que veio, é uma parceria da Tralha Box com a Lizard Fishing. O que que é isso aqui, ó? Vocês já devem ter reparado que eu utilizo nos meus vídeos, nas minhas pescarias. É um protetor de varas. E a galera me pergunta muito. Então, isso aqui, ó, você vai pegar, vou pegar uma vara aqui como exemplo. E você utiliza pra proteger a sua vara no transporte, ó. Você coloca assim, ó. E ela vai por toda a extensão da vara. E aí você protege a ponteira e protege os passadores. Isso evita que no transporte, ela bata nos passadores. Acaba que fica uma proteção. Então, tá aí, o primeiro item é uma proteção da Lizard Fishing, protetor de vara. Segundo aqui também da Lizard, é uma nova parceria com a Tralha Box. Aí, ó, Snap. Tá? Esse Snap é o número 00. Snap bem finesse. Eu não tenho desse tamanho aqui, então vai ser legal pra ter um tamanho diferenciado aí. Um 00, bem pequenininho. Tá aí, Snap 00. Vou mostrar tudo que é da Lizard, ó. A Lizard também enviou pra nós esse suporte pra óculos aqui, ó, né? Uma amarração pra óculos. Eu não uso isso a princípio, né? Nunca tive. Mas quem usa muito, eu vejo a galera... O Eduardo Monteiro, por exemplo, sempre vejo ele usando esse tipo de produto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Já que é unboxing, vamos fazer unboxing, né? Então, esse aqui é aquele que você põe na cabeça, põe no óculos e aí põe no pescoço, né? Vou pegar um óculos aqui, deixa eu ver se eu acho algum. Vou levantar a câmera aqui, ó. Eu tenho um óculos aqui, que é o óculos da Forhook, né? Que eles enviaram pra mim. Vamos fazer um teste aí. Ao vivão aqui, ó. Não sei se vai dar. Vamos lá. Ó. Então, coloquei um lado aqui. Coloquei o outro lado aqui. Pior que deu, hein? Se não desse ia ficar feio agora, mas deu, ó. Aí, ó. Pra que que serve, então? Pra você deixar assim, ó. Então, você tá usando normal, aí você tira e deixa solto. É bacana, né? Eu não, praticamente, não conheço, não tinha esse tipo de produto, mas eu já vi bastante gente usando. Isso facilita na pescaria, né? Você evita de perder o óculos. Beleza? Então, show de bola. Mais um item aí da Lizard Fishing testado pra vocês. Vou baixar a câmera aqui de novo. Vamos lá. Continuando. A gente tem aqui, ó. Uma das iscas que eu mais utilizo aí no canal. Vocês sabem, né? A Snakefish da Yara. Uma isca fantástica pra pesca de traíra e tucunaré. Ela é um frog, né? Anti-enrosco. Material de qualidade muito boa. Tá? O pessoal fala, realmente, é um material que rasga, né? Um material pra black bass. Mas é de muito bom acabamento. E dura bastante, tá, galera? Não dura tão pouco, assim, como o pessoal fala. Eu uso as minhas. Todas que eu ganhei até hoje da Yara, todas eu tenho elas, tá? Umas estão mais novas, umas mais velhas. Aonde vai estourando, eu vou colando. E é uma baita isca. Isso aqui pega peixe demais. Eu não conheço nenhum frog no mercado que tenha esse mesmo padrão. Que trabalha com um stick zara e seja anti-enrosco, tá? Essa isca aqui é coringa demais. Monster enviando aí M-Action. É uma isca que dá muito resultado. Nós estamos entrando no inverno agora. E a traíra, no fundo, é onde ela vai estar mais ativa. Então é importante tu ter esses itens na caixa. Eu fico bem feliz que a Monster tenha essa parceria com a Tralha Box. Porque todo mês vem uma isca da Monster, né? Praticamente todo mês. E são iscas de... Não precisa falar nada, né? A Monster tem o melhor material soft do mercado. Na minha opinião. Próxima isca aqui, Matadeira. Eu já tinha uma isca dessa aqui, mas eu ainda não usei. Essa aqui é a Mini Crank, galera. Olha, pra pesca de tilápia, pra pesca de jacundai, pesca de saicanga. Essa isca aqui é coringa demais, tá, galera? Essa aqui, então, é a Mini Crank Bait da Matadeira. Uma isquinha muito pequenininha e muito legal. Pra pesca de tilápia, principalmente, é muito bacana, tá? Eu vou ver se agora, no inverno, eu uso ela e consigo pegar alguns peixinhos pra vocês, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Ah, dois adesivos Marusei, igual que legal, da Arte do Mês. Já vou meter no meu tubo de varas. Temos aqui a revista Fishing News, tá? Galera, a Fishing News é distribuição gratuita pro Brasil inteiro, tá? Então, se por acaso eu... Algumas pessoas já comentaram, pô, mas vem uma revista que custa caro dentro da caixa. Não, galera. Distribuição gratuita, tá? Isso aqui é um item que vem aí pra enaltecer cada vez mais a tralha. E bacana, né? A gente ter arte impressa, ter documentação impressa ainda. Não só virtual, como hoje em dia tudo é, né? E por último, aqui a gente tem a camisa. Eu vou levantar a câmera aqui pra abrir pra vocês, tá? Aí, galera. Então, vamos tirar a camisa aqui. Vou limpar aqui o ambiente. Vamos ver como é que ficou essa arte do mês da Maruseigo, né? Que, obviamente, não é um maruseigo, né? Olha aí, ó. Que bacana. Ó, que massa. O Matheus me falou que eles trocaram de fornecedor de camisa, tá, pessoal? Que essa aqui tem um caimento e um material melhor. O material, realmente, já tô comprovando que é melhor. O material parece ser um pouco mais espesso, dando um pouco mais de qualidade. Eu vou provar a camisa aqui e já vou mostrar pra vocês se fica melhor ou não. Beleza? Aguarde aí. Olha aí, galera. Sem dúvida, o material ficou bem melhor. O material é um pouco mais espesso. Dá um pouco mais de caimento na camisa. Ó, essa aqui pra mim veio GG, mas tranquilamente uma G daria. Pode pedir quem tem... Eu tenho 1,72m e 85kg. Então pode pedir G aí, que com certeza vai dar. A GG, ela ficou um pouco grande pra mim, tá? Mas vocês podem pedir G, no caso de quem tem meu tamanho, vai ficar legal. Mas o caimento já ficou muito melhor. Beleza, galera? E aí, galera, essa foi a Tralia Box do mês de março. Temos Lizard Fishing como nova participante da Tralia Box. Arte do mês muito bacana. Protetor de óculos. Temos M-Action. Temos Yara. E temos Matadeira. Beleza? Valeu, obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até mais. Tchau, tchau.